Vamos falar de Paulistão Série B, que é a 4ª Divisão Estadual, jogando em casa no lanchão e com o jogador expulso, a nossa feiticeira, a nossa francana, venceu a América de Rio Preto no finalzinho por 1 a 0. A veterana já se garantiu matematicamente na próxima fase aí, né, da competição. Veja na reportagem como foi essa partida que deu a classificação pra nossa veterana. Solta! O torcedor esmeraldino chegou no lanchão otimista, com um bom momento da francana. A expectativa é que vai ganhar mesmo. Hoje vai ser 2 a 0. E a francana tá bem, né, e isso anima o torcedor. Lógico, 2 a 0 pra francana. E a senhora, aposta em quanto hoje? 2 a 1. Meu palpite é 2 a 0 pra francana e vai ser um jogo bom. Hoje a francana vai ganhar de 2 a 0 do América e, se Deus quiser, vamos passar de fase e vamos pra segunda fase e vencer e vamos ser campeão esse ano. Um primeiro tempo morno, mas com domínio do América que atuou melhor. A veterana reagiu no finalzinho e quase marcou com o Anderson, que ficou cara a cara com o goleiro adversário. Um minuto depois, aos 40, outra chance desperdiçada da feiticeira. Na segunda etapa, a francana voltou melhor e Matheus Prado quase marcou aos 16 minutos. O mecão tentou com o Felipe no contra-ataque, mas parou nas mãos de Marlon. O goleiro Heitor, do time de Rio Preto, também pegou essa bola de Léo Melo. Aos 34 minutos, Lucas Oliveira entrou duro de sola no adversário e acabou expulso. Deixou a veterana com um a menos, mas a feiticeira segurou o empate e ainda marcou com Matheus Prado, após cobrança de escanteio e bate e rebate dentro da área, aos 48 minutos do segundo tempo. Final Francana 1, América 0. Com a vitória, a veterana segue invicta e empatada com o Taquaritinga na liderança do Grupo B da Segundona do Paulista, com 15 pontos. Primeiramente agradecer a Deus por essa partida que a gente proporcionou. É um jogo atípico novamente, com um a menos, mas Deus proporcionou para a gente a oportunidade de estar vencendo novamente. Isso é muito importante. Isso aí é, pegando o gosto que o Boba fala, demonstrar a força do grupo, né? Eu não achei para a expulsão o lance do Luquismo, mas infelizmente foi assim. Mas você mostrou, que nem o Boba saiu do jogo com o Câmara, você mostrou a dedicação, o trabalho que a gente veio fazer. Não só eu que fiz o gol, mas toda a equipe. Não só eu que fiz o gol, mas toda a equipe.